Os mexilhões! É o Spreaky Pony! Sai! Sai de mim, eu tô apertando! Eu tô apertando! Eu tô apertando! Vamos! É, tá bom! O negócio já começa com o Spring! Bicho louco atacado! Olá! Meus amiguinhos! Nunca está vendo que vocês sou eu! Sim, sou eu! Sou eu, o Bob Esponja! E hoje, meus amiguinhos, estamos aqui para começar! Meus amiguinhos, vocês não viram? Eu voltei! Estamos aqui para começar uma série nova no canal que é Five Nights at Freddy's Into the Pit, meus amiguinhos! Vocês sabem, jogo de terror! Eu sei que vocês estão olhando nos comentários! Sai daí nos comentários para ver que hora eu vou levar susto! Que hora que vai acontecer qualquer coisa! Coloca aí sua TV, seu tablet, seu celular, seu computador! Onde você estiver olhando no último volume! E vamos lá! Ok! Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas configurations! E já voltamos! Ok, meus amiguinhos! Vamos lá! Consegui botar em português aqui! E eu não vi nada sobre o jogo! Não sei o que acontece! Não sei sobre o que é! Enfim, né? Aqui é para a gente quase não ver a Chica! Só ver o Fred atacado! Bicho ruim! Cê é louco! Balanceada! Uma experiência narrativa! Vamos no assustador aqui! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Quero só ver! Eu não tenho medo de nada, meus amiguinhos! Não pode acontecer algo interessante por aqui pelo menos uma vez! Oswald, é hora de ir! Falou o papai! Tá! Desenhou o bone aí! Bonizão! Da outro lugar para onde eu posso sair! A pizza estava boa nas primeiras vezes! Mas eu realmente quero fazer algo novo! Falou o Oswald! Aí o papai falou! Ah, qual é, Oz? Os Jeffs não pode ser o pior lugar para passar o tempo! Todo dia tem sido igual durante todo o verão! Eu entro, pego uma pizza, fico olhando para as paredes amareladas e manchadas de gordura por horas! E depois espero você me buscar! Onde está a diversão nisso? Estou quase feliz que a escola comece amanhã! Só para eu ter que ver aquele lugar apenas no fim de semana agora! Desculpe, filho! Eu sei que a única opção de diversão de uma criança não deveria ser ficar em uma pizzaria decadente! Mas o Jeffs é tudo o que temos! É tudo o que podemos pagar! Você sabe que o dinheiro tem sido apertado desde o fechamento da fábrica! Assim que eu estiver em tempo integral na loja da esquina! Se a loja da esquina sobreviver até lá! Tudo nessa cidade está morto ou morrendo! E não dá para dizer o que vai fechar a seguir! Por que não podemos ir para a cidade vizinha? Onde todo mundo está se mudando! Todos os meus amigos estão lá agora! Não pode ser tão difícil para a vovó viajar alguns quilômetros! Bem, ao menos que os ossos frágeis dela se fortaleçam da noite para o dia! A mudança está fora de questão! Não podemos simplesmente embalar a vovó em plástico bolha? Ah, se ao menos fosse tão fácil assim! Mesmo com a poderosa força do plástico bolha, ela ainda é muito frágil e isso não vai mudar! Falando em coisas que não mudam, aposto que aquele gambá ainda está na esquina do semáforo! Ah é! Vamos fazer um acordo! Se aquele bicho ainda estiver lá, eu te dou dinheiro para mais uma fatia do Jeffs! Ok! Ainda está aí? Ainda está falecido! As coisas vão melhorar, Oz! Bem, elas não podem piorar! Esse é o espírito! Olha, nunca fala isso! Porque sempre pode piorar, viu? Meu querido Oz! Que tipo de pai eu sou se não posso fazê-lo feliz? Muito menos pagar algo além de pizza para comer! Me desculpe pelas coisas estarem assim, Oswald! Bem atrasado de novo, pai! Pai, se lembra de quando esse era o lugar para ir? Mãe, com certeza! Meus pais me traziam aqui o tempo todo! Ele me lembra de brincar na piscina de bolinhas e pegar a micose! Eca! Provavelmente por isso ainda está isolado! Isso e bem! Você sabe! Uh! A piscina de bolinhas secreta, é? Tá ok! Depois de muito, muito, muito texto! Agora sim! Comemos nossa pizzazinha e podemos controlar o Oswald! A gente pode ver o mapa aqui! Bem provavelmente a gente vai ter que ir para a pizza! Para a piscina de bolinhas, eu acho, né? Bom, deixa eu voltar aqui! Aí, beleza! Dá para falar com essa família aqui? Não vamos falar sobre aquela piscina de bolinhas nojenta! É, né? Tudo que uma criança sempre quer! Se alguém fala assim, ó! É! Mas aconteceu um negócio lá, né? Né? Aí não vou falar mais sobre isso! Aí é claro que a criança vai querer falar sobre isso, né? É... Posso dar uma olhada aqui? Eu não sei para que serve esse palco! Nenhuma banda tocou aqui! É melhor sair de perto! Vai que o Fox queira fazer um show aí, né? Lá no frente cove dele! Então, deixa quieto! Deixa quieto! Vamos procurar nossa piscina de bolinhas! Enquanto a gente está procurando meus amiguinhos, já deixa seu like aí que você ajuda muito o canal! E meus amiguinhos, faltam seis mil inscritos para a gente chegar em novecentos mil! Então eu conto com a nossa força, mas eu não vou para a gente conseguir chegar, tá bom? Vamos lá! Tá bom! Posso falar com você? Ah tá! É o Jeff! Quero outra fatia de queijo e um refrigerante de laranja! Não agora! Só estou dando uma olhada! Dói muito o que vieram além de tufos de poeira e teias de aranha! Eu acho que elas não mordem! Os tufos de poeira! Não! As aranhas! Lobo! Jeff! Essas definitivamente mordem! Ah! Boa sorte então! Ah! Tem aranha para cá também! Tá! O que tudo indica então essa pizzaria aí do Jeff é feita na pizzaria do Five Nights at Freddy's, né? Bem provável! Prometi ao papai que ficaria aqui até ele vir me buscar! Tá bom! Eu só queria ver o que tinha para lá! E aqui? A porta está fechada! Ahn... Tá bom então! Tá beleza! A gente está aqui na sala de jantar! A gente consegue ver que tem a piscina de bolinhas ali! A gente está bem aqui no canto! Ali do lado é o bastidor! Então, como isso aqui tem uma porta, eu acredito que a gente tenha que vir para cá! É isso! É isso! Realmente existe! A gente está escrito não use lá ó! Parece meio nojento! Mas eu pergunto o que o meu pai faria se eu me escondesse e desaparecesse por um tempo! Talvez isso ensina uma lição a ele! Para não me deixar em um lugar tão assustador o dia todo! Esconda-se na piscina! Tá! Eu ia falar! Que ele... Ah! Ah tá! Sério! É sério! Mal começou o jogo! Eu até apertei o botão aqui no menu! Que isso! Bate no maranhão! Ah que isso gente! Que isso! Eu estava cuidando para ver o que era isso aqui! Você era uma pessoa e meu era eu do nada! Tá! Enfim! Né! Já que o jogo diz! Tomara que eu não pegue conjuntivite! É! Acho que esse aí é o de menos! Tá bom! Mas que... Ô louco! É o portal agora! Esses personagens parecem os que eu desenho! É! É o Bonio! Fredão! E a Chica! Tá rolando a festa louca aqui hein! Ô louco! Tá bombando mesmo! Que loucura! É... Tá! Tá rolando o showzaço aqui! Ó! Balança! 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 Boni é o melhor! Você acha que ele aceita pedidos? É! Tenta a sorte aí né! Eu não quero saber desses bichos atacados aí não! Tá! Tem a portinha do só para funcionários! Que já tinha antes! E aí cara! Roupas iradas! Nunca vi um Zol como esse antes! Ah! Obrigado! Falou Oz! Eu gosto da sua camiseta no futuro do flashback! É meu filho velho favorito! Velho! Do que você está falando? Esse filme lançou tipo umas 3 semanas atrás! Relaxa! A gente só está brincando! Eu sou o Mike! E esse é o Chip! E você? Tem um nome? Eu sou o Oswald! Oswald! Tipo o mágico! O mágico! De Oz! É claro! Ah! Claro! Eu vi esse uma vez! Meus pais me chamam de Oz! Acho que é daí que eles tiraram meu nome! Como... Eu nunca te... Nunca te vimos por aqui antes Oz! É... Eu... Essa é uma boa pergunta! Você é engraçado! Está tudo bem ser um novato na cidade Oz! A nova fábrica está trazendo muitos novatos como você para a cidade! Nova! Uma nova usina de aço! Meu pai trabalha lá! O pai do Mike também! Aposto que é lá que seu pai conseguiu um emprego! O que mais? Chip! Cara! Você está estressando o novato! Deixa eu se divertir enquanto se ajusta! Você quer jogar pizza roller com a gente Oz? Parece divertido! Mas eu não acho que eu deveria estar aqui! Bom! Onde mais você deveria estar? Ah! Vamos cara! Quero falar de outros filmes com você! Está decidido então! Não siga até o fliperama! É... Eu não sei o que está acontecendo! Mas não pode fazer mal ficar por algum tempo aqui! É melhor do que se esconder naquela piscina de bolinhas nojeta! E quem sabe quando meu pai vai aparecer de qualquer forma! Eu posso abrir aqui? Essa porta está fechada! Ah! Ok! Obrigado! Que eu não queria ver bicho agora não! Viu? Tô legal de bichinho! Então a gente voltou no passado! Ô louco! Aquele garoto está comendo pizza de macarrão com ketchup? Eca! Eu apoio a evolução dos sabores de pizza! Mas isso é uma abominação! Claramente você nunca comeu pizza com abacaxi! Abacaxi? Na pizza? Ah! Amanidade! É só papo furado né? Será que é para cá o fliperama? Não! Olha a entrada! Fliperama! Nossa! É lá para o outro lado que eu vou ter que passar! Tá! Espera aí! Já que a gente está aqui! Espera aí! Vamos dar uma olhada aqui! Para ver como é que é a entrada! Ah! Que legal! O cupom para o Pirata Palooza do Foxy! Legal! Tem essa tatuazinha aqui do Fred! Opa! Tem um brinquedo aqui hein! Refrigerante sabor pizza! Nossa! Nem quero começar a imaginar como isso deve ser! Tá gente! Por que eu não posso pegar esse... Eu quero pegar esse presente ali! Mas não tem opção para eu pegar! Eu não dá opção não hein! Talvez eu não precise pegar agora! Enfim! Vamos lá encontrar o fliperama! Tá ok! Já chegamos aqui! É! Já estamos no fliperama já! Isso aqui são os meus amiguinhos né! Deixa eu dar uma olhadinha aqui! Nossa! Tá a galera curtindo aí! Ó! Tem os prêmios ali que são os brinquedinhos! Nossa! Muito legal! A temática do jogo assim tá muito da hora! Mas vamos conversar com nossos amiguinhos aqui! Para ver se a gente pode jogar o fliper! Você já jogou o pizza roller? Não! O pizza roller! Mas já vi algo parecido! Esse é o último e melhor modelo do Fastbears! Então não estou surpreso! Temos algumas coisas exclusivas por aqui! O que é Fastbears? Ah! Um garoto que não conhece o Fastbears? Cara! Você está de brincadeira! Aqui! Pegue uma bola e vamos te mostrar como se joga! Você vai jogar contra mim primeiro! Vou pegar leve com você! Talvez! Certo! O objetivo é fazer o máximo de pontos possíveis! Rolando a bola para dentro dos A10! Tá bom! Tem uma rampa no final que vai fazer sua bola para cima! Vai jogar sua bola para cima! Então você precisa controlar bem a velocidade! Tá bom! Olha isso! Ah! Tá! Entendi! Tá bom! Exibido! Agora tem de você! Nossa! Tá! A setinha fica balançando para lá e para cá! Ah! Tem que apertar de novo! Tá! Entendi! Eu entendi! Eu entendi! Tá! O bike minha vez! Tá! Sacanagem que o jogo não falou que tinha que apertar o espaço de novo, né? Tá! Você é realmente bom nisso! Ah! Para! 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 Olha lá, olha lá Confia no esponjinha Confia no esponjinha que é sucesso Tá, eu vou fazer mais 100 agora Quer ver? Quer ver, quer ver, quer ver, quer ver Pega meu 100 Pega meu 100 Eu perdi, perdi, mas eu cheguei perto Desculpa ele Descontrolei um pouco Cara, você não precisava pegar tão pesado com o novato Estou apenas motivando ele A se esforçar da próxima vez Que tal jogarmos um pouco de Pega, pega agora Claro, isso nos dará a chance De mostrar o lugar para o Oz Eu digo claro Irado, eu começo Se preparem para correr Eita Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Deixa eu entrar aí, deixa eu entrar aí também Tá, calma, calma Eu posso ir pra cá? Tá, eu posso ir pra cá Eita, tá atrás de mim Ah, sai fora, sai fora, sai fora, sai fora, sai fora, sai fora Vou pra cá, vou pra cá Eu não sei o que tem aqui Vai pegar Não Ah, te peguei Ah, esse lugar está lotado hoje Traje vazio Eu aposto que nunca vão checar aqui Ah, não, tu vai entrar dentro Não, não entra não Gente, o jogo está pedindo para entrar dentro do Freddy Então tá, né? Junho de 1985 É, realmente como aquele filme Estou ouvindo passos Melhor me esconder Tá, ai, dê pra cama Ah, tá, entendi O medidor mostra o quanto barulho você está fazendo Fique quieto Espero que o Mike não tenha ouvido Preciso me esconder rápido Eita, vai achar o Balou Boy lá Boa tentativa Mas eu posso te ouvir, tio Tanto faz Você já encontrou o Oz? Ainda não Ele é silencioso Diferente de você Nem eu Talvez eu encontre ele primeiro Eles nunca vão me encontrar Ah, para com isso, gente Os mexilhões É o Spring Fog Sai Sai de mim Eu estou apertando Eu estou apertando Eu estou apertando Eu estou apertando Sai de mim Meio Meio Sai fora Sai para lá Que diabos foi aquela coisa Estou feliz que aqui Não me viu Provavelmente eu não deveria estar aqui atrás É o tal do William Afton O que está acontecendo? Rápido, pegue as crianças Olá Olá Alguém aí? Clip, Mike? Droga, a gente está inútil Tem muitas pessoas gritando Onde eles estão? Talvez eles saibam o que está acontecendo Procure por tipo Ai, nossa Meus amiguinhos Pera, 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 pera Meus amiguinhos Eu vou encerrando o vídeo aqui Para o primeiro episódio Tá bom? Se vocês querem ver Que a gente continua Nessa série aqui Vocês botem nos comentários Deixa muito, muito like Que é assim Eu vou trazer mais Tá bom? Um beijinho Para todos vocês Meus amiguinhos E... Fui Tchau Tchau